My dear, my darling, vou te apresentar esse sobrado aqui no Jardim Snápolis. Jardim Snápolis é tão gostoso, gente, porque eu lembro quando a gente lançou isso aqui, né? Eu posso, aquela frase, quando eu cheguei aqui tudo isso era mato, e de fato era. E agora veio tudo construído assim, coisa mais linda da vida. Olha isso aqui, gente. Essa casa que eu vou te mostrar pode ser sua, tá? Inclusive você pode comprar o ágil e já seguir pagando as parcelas. Plenho de pagamento, ó, manha. Então, se prepare, que esse aqui pode ser seu próximo imóvel, tá bom? Vamos adentrar a casa. Eu tive que dar a volta por lá, mas eu já entrei, abri os fundos e passei aqui pela frente. É um sobrado. Essa parte aqui ainda não abri. Depois eu dou a volta com vocês. Seja muito bem-vindo ao seu novo lar. Começando aqui, por não lavar logo na entrada da casa. A sua sala. Eu consigo imaginar aqui, por exemplo, a gente fazendo aqueles projetos de marcenaria por baixo da escada, aproveitando esse espaço. Já visualizo uma adega aqui. Um barzinho, sei lá. Projeto de marcenaria aqui nessa parede também eu faria. Já tem armários na casa. Tudo novo, tá? Um imóvel recém-entregue, zeradinho pra você. O condomínio, gente, mas tá maravilhoso demais. E o acesso aqui pro Jardim Snápolis ficou muito fácil. Quando lançou, era um pouco mais complexo. Agora tem uma rua, uma via, que você passa ali praticamente de dentro dos outros, dos alfaviles ali e vem diretão pra cá. Ficou muito bom de chegar aqui, gente. Vocês não estão entendendo. Eu gasto lá do Flamboyant, pra você ter uma ideia, até aqui algo em torno de 15 minutos. Não sei se vai nem isso tudo, tá? Ficou muito bom. Área de serviço aqui na lateral. Já com fogãozinho pra você também. Olha que gracinha de casa. Aqui no fundo, acompanhando o desnível do terreno, ficou dessa forma. A gente ainda tem espaço, dá pra mexer, dá pra você utilizar. Ainda ficou bastante quintal. Então, cabe piscina, cabe colocar um pergolado ali, fazer uma horta. Dá pra você fazer aqui muita coisa ainda nesse quintal. Ainda tem muito espaço aqui disponível pra você. É uma tela em branco. Aqui você vai inventar. Dá pra plantar umas prantinhas, umas árvores, sei lá. Dá pra você fazer muita coisa aqui no fundo ainda. Eu visualizo, por exemplo, a gente colocando uma churrasqueira aqui. Uma churrasqueira carvão ou daquelas agais. Eu amo aquelas churrasqueiras. Eu tenho duas lá em casa. Daquelas maiores que tampa. Dá pra fazer um negócio como que é. Defumado. Fica pão demais. Então, aqui vai ser seu gourmet. A gente vai colocar uma mesona de cá. Móveis de varanda. Aí eu preciso que você visualize. Você gosta de piscina na sua casa? Eu acho que piscina em Goiânia não é nem tipo um luxo, não. É quase que necessidade de paz. Porque aqui em Goiânia é muito seco e quente. Então, assim, tem época do ano que fica tão seco que uma piscina é gostoso demais. Então, você já imagina você colocando a sua piscina aqui, os móveis de varanda, lugar pra você tomar sol. É a sua casa, Maideira. Sinta-se em casa. Parcelas dessa casa aqui. Você vai assumir parcelas aí mais ou menos de 4 mil reais. E balões anuais de 11 mil, tá? Eu preciso te informar já os valores, porque aí você já não fica... Você já tem mais ou menos uma noção se é um imóvel pra você. O ágil vai estar aqui na faixa de 500 e alguma coisa, mil reais. Vou deixar todos os detalhes na descrição do vídeo, porque você já vem pronto. Você fala assim, não, esse imóvel eu dou conta, tá? A gente avalia a questão de pegar carro, de pegar outras coisas. Eu avalio isso tudo pra vocês, tá? Mesmo que o proprietário às vezes não pegue, eu pego. Então, a minha intenção é facilitar negócios. Olha só. Vamos subir lá pra você conhecer sua área íntima. Os quartos. Eu vou deixar essa suíte aqui, que ela é a principal. Primeira suíte. Aqui, você tem filhos? Você que tá me assistindo. Então, aqui vai ser o quarto do menino. Banheira da suíte. De cá, mais um quarto. Já com preparação, rede frigorígena, né? Precisa instalar os ar-condicionados. Já tá com iluminação básica no imóvel. Aqui. Ficou. Aqui eu consigo imaginar, por exemplo, uma sala de TV. Talvez um escritório. Talvez faça mais sentido um escritório. Então, já visualiza o que você vai colocar aqui. Um home? Um escritório? Deixa eu te mostrar a vista aqui, que eu acho que vale a pena. Pra você entender melhor. Como é essa região. Olha que coisa linda. Tem muito verde aqui, gente. Uma área de lazer sensacional. E a segurança de morar em um condomínio fechado, né? A paz, ela não tem preço. Ela tem valor. Opa! A porta bateu ali. Me assustou. Essa aqui vai ser a sua suíte. Então, a gente tem espaço aqui pra armários de cá. Consigo visualizar a gente colocando armário aqui também. Bastante espalhado. E o banheiro da sua suíte. Com duas cubas. Casa nova. Acabou de ficar pronta. Então, assim. A possibilidade de você adquirir o imóvel que você estava tanto sonhando em condomínio fechado. Já te falei o plano de pagamento. Vou deixar mais detalhes na descrição do vídeo. Pra você já ser bem certeiro. Assim, você fala. Desse jeito eu consigo pagar. É o imóvel pra mim. Tá? E lembre-se. A gente tá aqui pra viabilizar negócios. Então, a gente não vai medir esforços. Pra fazer isso acontecer. Tá? Confia em mim. Confia em mim. Só vem. Você fala assim. Eu quero, Ricardo. Socorro. Me ajuda. E a gente dá um jeito. Lembrando que você que tem imóveis nessa região. E tem interesse que a gente te ajude na venda. Tá? Condomínios fechados. Apartamentos. Fala com a gente. O My Broker tá aqui pra servir vocês. Pra te abençoar. Pode entrar em contato comigo. Preferencialmente pelo Instagram. Fala. Ó, Ricardo. Tem um imóvel pra vender. Esse é esse assado. Também temos interesse de te ajudar. Tá bom? Tamo junto. Muitíssimo obrigado. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Não é my deal. My dar. Aqui, ó. Tá satisfeito. Tá?